Não engorda de hoje vai ser no YAYO IKEN Um restaurante de comida tradicional japonesa Mas não tão tradicional no modo de pijifo Pra fazer o pijifo nesse restaurante Você faz todo ele Através dessa máquina Você vem no menu English E aí você vai selecionar Que prato você quer Então aqui já tem o prato E o valor dele Aí é só você colocar o dinheiro na máquina Que o seu pedido tá feito O crédito apareceu aqui E agora é só escolher os pratos O Rodrigo escolheu esse De porco Saiu aqui o pedido dele E eu vou escolher esse De frango Saiu aqui o meu pedido também Depois que você fez o pedido Você vem Você entra numa mesa disponível E aí vem uma atendente E leva o papelzinho onde tá o seu pedido Lá pra cozinha Pra eles poderem fazer o seu prato Aqui na mesa Também ficam os potinhos Palitinho Molho shoyu Guardanapo Urracha Tudo que você vai precisar Durante a sua refeição Bem do lado da nossa mesa Fica uma área Onde tem a panela elétrica de arroz Que o arroz você pode servir Quantas vezes você quiser Terminamos mais uma refeição com sucesso Tudo muito gostoso Pra variar E agora é só tomar um cházinho verde Pra ajudar na digestão E a conta já tá pago Fica sexta-feira No próximo episódio De O Incrível Livro de Viagens A gente tentou pegar o chá Mas a máquina de chá tá toda em japonês Eu fiz ela tocar até música Mas eles não consegui tirar o chá dela Então a gente vai embora Sem chá Tchau Tchau